E nós estamos aqui na Loja do Burrão do Esporte Clube Taubaté, onde você encontra camisetas também de outras modalidades, não é, Yara? Sim, nós temos a camiseta oficial do Futsal, do Handball, todas as modelos 2021. E tem camiseta comemorativa dos títulos do Taubaté. Essa camisa aqui é uma camisa dos títulos, onde você encontra todos os títulos do Taubaté escrito. E também camiseta em homenagem ao Cubro Rosa, não é, Yara? Isso, para apoiar a campanha Alcance de Mama. E aonde fica a Loja do Burrão, Yara? A nossa loja está localizada aqui no Taubaté Shopping, Loja 166. Loja do Burrão. A loja oficial do Esporte Clube Taubaté.